Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo de coração de renda francesa. Aí vocês vão falar, Debra, mas você já ensinou o coração de renda francesa. É verdade. Olha aqui, eu ensinei esse aqui. Vocês estão lembrados? Só que aconteceu uma coisinha, a filmagem desse não ficou muito legal, não ficou muito claro. Eu levei um tempão para poder fazer esse coração. Eu vi alguns corações, mas eu queria um coração de renda francesa. Então, até eu conseguir criar ele, eu fui fazendo parte por parte e depois emendei para poder criar um coração de renda francesa. Então, demorou um tempinho. E na hora que eu fui ensinar, não ficou muito claro como é o passo a passo. E eu fiz aquele que a gente faz com... Pega o fio assim, põe a agulhinha aqui em cada ponto e faz com as duas pontinhas. Então, não ficou muito legal. Muitas pessoas pediram para eu refazer, né? Então, isso é importante ouvir as críticas de vocês. Então, estou refazendo no azul, já para dar uma outra ideia, né? De cor. E eu refiz de uma técnica diferente também. Eu fiz naquela que a gente usa uma pontinha só. Então, além de refazer o vídeo, eu refiz numa outra técnica, porque eu acho que é legal a gente ter dois jeitos de fazer esse trabalho aqui. Espero que vocês gostem, ok? Se vocês acharem legal, gostarem, deixem o joinha. Se você achar, não, Débora, não ficou legal, não gostei dessa técnica, pode dar o dislike. Isso é muito importante para a gente saber o que vocês têm gostado e o que vocês não têm gostado no canal, tá? Então, se inscreva lá embaixo, ó, bem aqui. Se inscreva no nosso canal, clique naquele sininho, aí você vai receber sempre a notificação de que postamos um vídeo novo. E compartilhe o nosso vídeo. Vamos, então, aos nossos materiais? Bom, pessoal, eu estou com dois fios de nylon. Esse fio de nylon é o que eu sempre uso. Ele é muito bom. Vocês podem usar fio de nylon 0,35. Eu estou usando esse aqui hoje. Ele é 0,37. Porque, olha só, ele é fumê. Então, para visualizar no vídeo, eu acho que ele vai ficar melhor do que a linha transparente. Mas, para você fazer, eu acho melhor a linha transparente. Então, eu estou usando essa aqui só numa questão de visual mesmo, para poder enxergar a linha melhor. Nós vamos precisar de pérolas azuis número 3, pérola cor de pérola número 8, eu usei a pérola número 4 perolada, tesoura, alicate, strass de metro, strass de costura. Ele tem um furinho aqui, ó, nos quatro cantinhos dele. Tem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E é um strassinho nessa base. E vamos precisar de uma agulha. Gente, o pessoal sempre me pergunta, Débora, onde você consegue essa agulha torta? Essa agulha, ela é torta? Porque de tanta gente ficar puxando com alicate, ela vai entortando, tá? A nossa agulha, inicialmente, era retinha, não era torta assim. Pode ser a 8 ou a 9. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! A técnica que nós vamos utilizar hoje é com um fio só. Eu não vou usar as duas pontas. Eu coloquei uma 8, uma 3, uma 8, outra 3. Mais uma 8 e uma 3. São 3 pérolas número 8 e 3 pérolas número 3. E aí, eu vou até a ponta da linha. Vem aqui e faço 3 nozinhos. Fiz os 3 nozinhos, vou cortar aqui. Vou passar a minha agulha nessa pérola número 8. Só na pérola número 8, aqui. Agora, eu vou colocar uma pérola 3, uma pérola 8, outra pérola 3, outra pérola 8 e outra pérola 3. Então, ficou assim, ó. 3 pérolas número 3 e 2 pérolas número 8. Eu tô saindo dessa pérola, o fio aqui, ó. Então, eu vou voltar nela de trás pra frente. Assim. E aí, eu vou passar. Agora, eu vou tentar espere . Então, eu vou mandar você. Presidente Patrícia? Eu vou mandar você. Você vai vim? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto